Olá a todo mundo do mundo! Você é fã dos filmes e animações da Disney? Já ouviu falar nas teorias mais chocantes que envolvem esse universo? Alguns fãs acreditam que as histórias são todas interligadas e vivem procurando algumas coisinhas aí nos filmes pra levantar teorias bem malucas sobre os nossos personagens preferidos. Existe uma teoria que diz que todos os filmes da Disney e da Pixar são no mesmo universo e que são todos interligados. Você já ouviu falar da teoria que coloca o filme Enrolados, o filme Frozen, o filme A Pequena Sereia e o Tarzan todos no mesmo universo? Não dá pra negar que a maioria das teorias parecem ter ali pelo menos um fundo de verdade. Afinal, todo mundo sabe que a Disney adora esconder detalhes nos seus filmes para que os fãs fiquem bem curiosos. Por exemplo, segundo uma dessas teorias, a verdadeira feiticeira do filme Valente é... Acredite ou não, a Boo do Monstros S.A. What? No filme Valente, observe este detalhe. Na casa da feiticeira tem uma madeira entalhada com a imagem do Sully, o que significa que ela pode ser a Boo depois de velhinha, que continua obcecada em encontrar o monstro. Mas a teoria vai além. A mágica descoberta pela Princesa Merida é descoberta pela feiticeira que desaparece através das portas. Tão mágica seria o motivo para que animais e objetos se comportem como seres humanos. Calma, não se perde na história, acompanha aqui comigo. No Monstros S.A. tudo que sobrou do mundo são monstros e máquinas. E eles usam portas de madeira para voltar no tempo e encontrar os seres humanos, já que os gritos e as risadas são o que fazem gerar energia para o mundo dos monstros. Depois da aventura de Boo e Sully, ela fica obcecada e nunca desiste de reencontrar seu monstro preferido. Descobrindo assim uma forma de viajar no tempo, através das portas de madeiras, usando um truque que ela aprendeu lá na sua infância. Ou seja, é por isso que a feiticeira tem uma imagem do Sully na sua casa, porque ela pode sim ser a Boo. E você, concorda com essa teoria? Outra teoria um pouco mais antiga e das histórias da Disney é a da pequena sereia. Uma imagem bastante polêmica, diga-se de passagem. Nessa cena em que a Ursula se casa com o príncipe Eric, aparece uma coisa um pouco estranha aí, parece que o padre está tendo uma... Mas calma, porque nem tudo é o que parece ser. Na cena seguinte você pode observar que é apenas um joelho que está ali um pouco fora do padrão e que fica parecendo uma outra coisa estranha ali no meio das pernas do padre. Essa imagem foi tão polêmica que na nova edição do filme eles até cortaram esse tal desse joelho aí e não aparece mais nada disso, não parece que o padre está tendo aquela... Hum... Será que foi sem querer mesmo ou será que é alguma mensagem subliminar deixada aí pela Disney? Essa próxima teoria eu acho bem interessante. Ela é do filme Up! Altas Aventuras. Essa teoria sugere que o Carl, aquele velhinho nada simpático no começo do filme, teria morrido logo depois de descobrir que teria que deixar a sua casa onde ele viveu com sua esposa Ellie e morar num asilo. O resto todo do filme seria a sua jornada até o céu. Sendo que o Russell é um anjo da guarda que está em sua missão para conseguir as suas asas, que no filme é representado pela medalha de escoteiro. Russell assume a imagem de criança porque representa o filho que Ellie e Carl queriam ter no começo do desenho. Paradise Falls seria o paraíso no qual ele encontra Ellie e eles vivem felizes para sempre. Essa teoria até que me parece bastante possível, viu? Porque toda a história do filme é bastante fantasiosa e eu acho que teria uma certa lógica. E você? O que você acha? Deixa aqui nos comentários. Agora vamos à teoria que envolve um monte de filmes. Enrolados, Frozen, A Pequena Sereia e o filme Tarzan. Vamos aos fatos que envolvem todas as histórias numa só. Dá uma olhada. Os diretores de Frozen já confirmaram que os pais da Elsa estavam no navio e estavam indo em direção a um casamento quando o navio afundou. Porém, segundo essa teoria, eles não morreram no naufrágio. Eles foram levados à costa de uma floresta onde a rainha que estava grávida deu à luz a um menino antes de ser devorada por um leopardo. Peraí, acho que eu já ouvi essa história antes. Claro, é o começo do filme do Tarzan. Ou seja, o Tarzan seria o príncipe de Arendelle ou irmão de Elsa e Anna, de Frozen, entendeu? Ah, e tem mais ainda. Dizem que o navio que aparece no filme A Pequena Sereia é esse navio dos reis de Arendelle que afundou e que aparece no filme. E você acha que acabou por aí? Não acabou não. Afinal de contas, para qual casamento eles estavam indo? Aí eu te respondo. Para o casamento de uma sobrinha. E quem é essa sobrinha? Rapunzel. O que faz com que os mundos de Frozen e Encantadas também se cruzem. E para comprovar que essa teoria é verdadeira, no começo do filme Frozen você pode ver uma menina com o mesmo corte de cabelo da Rapunzel aparecendo numa cena lá, na cena em que eles abrem as portas do castelo para a coroação da então rainha Elsa. Resumindo, Tarzan é irmão de Elsa e Anna, que são primas da Rapunzel. Nossa, que laços de família, hein? Tá louco. Enrolados e Branca de Neve também se cruzam em algum momento da sua história. Um fã observou que o punhal da rainha Amade Branca de Neve e da vilã do Enrolados são muito parecidos. E tem mais coincidências por aí, viu? A rainha da Branca de Neve era obcecada pela beleza, então ela resolve matar a princesa que era mais bonita que ela. Já a vilã de Encantado era obcecada pela beleza e pela juventude. Então o que ela faz? Ela prende a Rapunzel numa torre junto com ela para sugar o poder dela. E assim se manter sempre jovem e bela. Além disso, quando a vilã do Encantado retoma a sua idade real antes de morrer, você pode reparar aqui como ela é parecida com a vilã da Branca de Neve. E agora, será? Bom, fica no ar. E pra fechar, o mundo do Toy Story também tem as suas coincidências. A mãe do Andy pode ser a dona da Jessie. A teoria que envolve o filme Toy Story está no segundo filme, em que nós conhecemos a personagem Jessie. A boneca que foi abandonada pela sua dona Emily quando ela se tornou adolescente. Alguns fãs acreditam que a mãe do Andy, o dono do Woody e do Buzz, pode ser sim a dona da Jessie. E por quê? Eu te falo já. A Emily que é mostrada no flashback, ela é muito parecida com a mãe do Andy. Principalmente no cabelo. E também tem o chapéu do Andy, que se parece muito com o chapéu da Jessie. Ou seja, a mãe do Andy tinha o chapéu quando era criança e acaba dando para o seu filho. E aí, o que você acha dessas teorias? Já tinha parado pra pensar nelas? Ou você acredita em tantas coincidências assim? Deixa aqui nos comentários, eu quero saber a sua opinião. E se você é fã do Universo Disney, não esquece de curtir esse vídeo e compartilhar nas suas redes sociais. Ah, me segue também nas redes sociais que eu vou deixar elas todas aqui, pra que você possa me seguir por lá e acompanhar as novidades. Se inscreve aqui no canal se você for novo por aqui. Eu te vejo no próximo vídeo. É isso aí, valeu? Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto